Olá, o meu nome é Fabrício Freire de Mello, eu sou coordenador acadêmico de pesquisa e extensão do Instituto Multidisciplinar em Saúde da Universidade Federal da Bahia. Todas as pessoas acham que dentro da universidade só acontecem atividades relacionadas ao ensino. Entretanto, existem outras atividades que também são muito importantes. E nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a pesquisa e a extensão que acontecem aqui no nosso Instituto. A pesquisa é um conjunto de atividades que visa a descobertas de novos conhecimentos, a construção de novos conhecimentos. Já a extensão é a atuação da universidade na comunidade. Assim, vários projetos são desenvolvidos com o intuito de promover saúde e qualidade de vida da população. Os nossos pesquisadores extensionistas atuam em diferentes áreas, desenvolvendo trabalhos de ponta que são extremamente importantes para a sociedade. Vários projetos são desenvolvidos com o intuito de promover saúde e qualidade de vida da população. Por sermos um Instituto Multidisciplinar em Saúde, também prestamos assistência à comunidade. Além disso, trabalhamos na investigação de fatores biológicos, sociais, ambientais e psicológicos que estão envolvidos nas diversas doenças que têm importância na nossa sociedade. Atualmente, são desenvolvidos no nosso Instituto 70 projetos de pesquisa e 20 projetos de extensão. Só no ano de 2019, os nossos professores e alunos publicaram cerca de 90 trabalhos em revistas científicas de grande importância. Além disso, 200 trabalhos foram apresentados em congressos que aconteceram em todo o território nacional e até mesmo fora do Brasil. Além disso, mais de 30 ações de extensão aconteceram junto à Comunidade de Vitória da Conquista e Região. Incentivamos os nossos alunos a realizarem pesquisa e extensão desde a graduação. Para vocês terem uma ideia, contamos com cerca de 200 alunos que são bolsistas de iniciação científica ou extensão e uma série de alunos que atuam voluntariamente nos projetos. Os nossos programas de pós-graduação já formaram centenas de alunos. Do ano de 2018 para cá, cerca de 60 pessoas receberam os seus títulos de mestrado e ou doutorado pelos programas de pós-graduação em ciências fisiológicas, biociências e saúde coletiva. Além disso, destaca que contamos ainda com um programa de mestrado profissionalizante em psicologia da saúde e uma residência multiprofissional. Todos os anos acontece na nossa instituição a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Trata-se de um grande evento onde os nossos alunos apresentam resultados dos seus trabalhos. Além disso, são ofertados vários cursos e acontecem também mostras científicas e tecnológicas. Estamos de portas abertas para todos que desejam conhecer e participar da nossa Universidade.